Salve meus amores, tá começando mais um vídeo aí pro meu canal E se vocês não é inscritos, já se inscrevam, vai deixando o like A gente tá indo lá pra house hoje, a gente tá indo buscar o meu papagaio Vamos ver lá, algumas pessoas já foram embora, vamos ver como é que está a casa Vamos buscar algumas coisas da gente também Pra quem não sabe, a gente vai entregar a nossa casa A gente tem um contrato de 6 meses, a gente já tem que entregar agora em dezembro E a house 019 não acabou, apenas tá começando E você que é influenciador e quer vir pra house também Dá um alô aí pra mim, manda uma mensagem pra mim, pra qualquer um que tá aqui Antes de começarmos, continuaremos esse vídeo com uma dica super importante Pra vocês que querem receber dinheiro extra na sua casa Utilizando apenas o celular e o computador de vocês Então, eu vou apresentar pra vocês a Binomo Mas agora vocês devem estar se perguntando o que é Binomo Senta aí que eu vou te explicar Binomo é uma plataforma de transações online para maiores de 18 anos Onde através do análise do gráfico você vai ver se ele tende a subir ou a descer Lembrando que existe a perda do capital Binomo é um aplicativo muito simples de se usar para realizar transações E o saque é feito em alguns minutos ou até 3 dias Para sua conta bancária ou carteira digital PayPal Para mostrar como funciona de verdade, eu farei uma transação aqui na minha conta real Bom pessoal, estou aqui na minha conta real Vou clicar em investimento e vou escolher o valor que eu quero O valor de 40 Resaltando que o valor mínimo para depósito é de 40 E essas formas de depósito que estão aparecendo É na tela, é só você clicar, entrar em depósito e escolher Bom, vamos lá Coloquei 40 e acredito que o gráfico vai subir E acertando essa precisão, meu rendimento será de 73,20 centavos Vamos aguardar Uhul, tive um rendimento de 73,20 centavos O Binomo quer ajudar você a investir o seu dinheiro E pensando nisso, eles disponibilizaram aqui no link da descrição Uma conta demo com 4 mil em dinheiro fictício Para vocês treinarem as suas estratégias E somente quando se sentir pronto Poderá investir na sua conta real E não é só isso Utilizando o meu cupom Você duplicará o seu primeiro depósito Ou seja, colocando 40 Que é o mínimo Você receberá 80 Colocando 100 Você receberá 200 E assim sucessivamente Eu já sou um abinomista E você? Chegamos na caça Chegamos na Rose Na House Olha a Pacunça Como é que está A casa é bem sozinha Pelo jeito não tem ninguém Pelo jeito Tem anos que não tem ninguém aqui Vixe que eu nem abri a porta mais Pegar lá por dentro Oi amor Cheguei Bebê Amor 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 Cadê o amor? Amor Cheguei Amor 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 Cheguei Chegou Amor Tava com saudade da mamãe Tava com muita saudade Amor Oi, preto Que saudade, preto Aqui a gente se encontra A house, ó Tia já sentou Os quartos Vamos olhar os quartos Todas as coisas estão aqui ainda, né Tudo certinho ainda, gente Nossa Nossa, usaram o seu perfume inteiro Não acredito Aqui é a bagunça do quarto Nosso quarto Quarto dos astróleos Vou olhar esse daqui Aqui só tem As tralhas também, televisão Guarda-roupa, gente É, pelo jeito Não tem ninguém aqui mais, não, né Tem tempo, né, Jessica Não tem ninguém aqui Olha a piscina Parece piscina de doido Rapaz, quase não tem prato, hein Olha a piscina ali Oi? Tudo ali pro lado de fora Jogado Não sei Provavelmente deve ter lavado As tralhas Os matos aqui, gente Ralo 019 E aí, amor? Olha o tanto que tem Os bichos estão dando conta, amor E agora? O que é que vai fazer? Acabou? Gente, lixia Aqui tem Gostosinha, hein, gente? Gente, olha quantas Olha quantas toalhas Apareceu 14, Vini Tudo vai pro lixo agora Tudo vai jogado pro lixo Mano, aqui só tá o lixo, na verdade Caso eu preciso de uma bela arrumada, né, Júnia? O que é que você tá achando disso? Uma bosta Um quê? Uma merda Ixi Só bagunça, gente Só bagunça Só bagunça Só bagunça Levei a casa do louro Que tava bagunçada ali Tem prato sujo Tem... Não, mas os pratos Vai ter que juntar todo mundo Pra vir lavar Tem ideia, policial Tá vendo? Tá pegando a porta Tô aqui na house Vai pegar o louro Hoje vai ter que vir todo mundo Algumar bagunça, ué? Aí, aí E essas camas dele Vai ficar aí? Sim Vou pegar as minhas coisas Vou pegar as minhas coisas E eu vou entregar a chão Toma caramba Aí Gente, tudo isso Tem toalha mijada Tem toalha mijada Todo tipo de Vini vai lavar as louças agora Olha o tanto de louças Que tem aqui Tudo encardida Olha os pratos Desenho Só bagunção Vini, pega o louro aqui Já que você é mais acostumado Nossa, a gente podia pegar umas mangas, né? Não sei, puta Vai lavar nada? Não, deve ser a cerveja aí, não Vai lavar depois, outro dia Bora, louro Deve ser a cerveja aí Olha lá, gente Pra namorada de Lupe lá Agora a gente já tá Fechando as coisas já Pra gente poder ir embora O Vini tá olhando tudo Fechou tudo já? Vou pôr nós ir embora Fechei Vou lavar a louça ali Olha a cama da piscina Mô, tem que cuidar da piscina, hein? Oi, que eu pego aí? Oi? Oi? Pegar o que, mô? Tem que cuidar da piscina A gente vai ter que dar um enxerar nessa casa Para o carro, para o carro Gente Meu Deus A cama já ficou de ser um belo Nossa, amor, você parou no sol aqui, véi O carro tá em extinção O Loro, o Loro tá comendo minha roupa Vem, é isso, véi Gente, meu Deus Meu Deus Esse carro não aguenta chegar Meu Deus Gente do céu Vou parar aqui Vai me pegar o meu Ah, mano Só esse aí Achei de São Paulo Não Fora o vidro Que você quebrou E não vai ficar bom O vidro é transreal Cadê? Cadê a chave? Tá no seu carro O carro todo A gente já estamos indo embora De STS E aí, dia Tá fazendo de saudade da house? Muita, gente E dos seus crushes Mas eu já tô sabendo Olha aqui Eu já tô sabendo Que a dia tá com um crushzinho No orvo lá, hein Onde ela sumiu Lá onde? Lá no matão Lá na cidade? É, é E aí, Tess Esse lance aí Não sei não Onde você tava? Onde é que você sumiu? Ah Eita E meus amores Agora Vini Vini tá aqui O carro todo regaçado A gente tá levando Algumas coisas aqui Vini tá levando o carro também Pra poder consertar Que tá todo regaçado, né? A gente pegou porque Melhorou o barulho É Pra que der a melhorada Do carro E aí, gente? O que você tá achando O que você tá achando Esse carro? Vixe Tá enchendo sal, gente O carro valia sete Agora nem mil Não vale Olha o barulho Olha o barulho Olha o bebê É isso Agora ele já tá indo E aí eu vou mostrando Pra vocês, gente Esse flocinho Cinto de segurança Sempre Cinto Cinto de segurança Salva a vida Olha o barulho do carro, gente Fica Divino Mas ele tá